Bom dia pessoal, eu estou aqui para mostrar um apetrecho que eu ganhei de um amigo e que funciona muito bem para fazer água tinta a gente precisa de breu em pó e a gente precisa que seja assim um pozinho bem fininho ou você tem uma caixa de breu ou como eu faço esse breu na mão com um copinho e uma meia calça aqui que eu vou mostrar para vocês mas o legal desse apetrecho que eu estou mostrando aqui para vocês é que ele ajuda a quebrar o breu sem a gente ficar respirando este pó vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês então o breu tem bastante pedra, bem grossas, vou colocar aqui dentro as pedras são bem grandinhas uma ou duas dessas bolinhas e eu vou fechar com essa rosca aqui então você pode fazer isso aqui em um vidro de plástico para não quebrar, umas bolinhas de gude, tá bom? e aí é enxatolhado bom, então quando você não tem caixa de breu, você tritura o breu como eu já mostrei pode usar esse potinho aqui ou qualquer outro que você tenha em casa e meia calça você cobre com a meia calça, você pode amarrar aqui e chacoalhando este pote em cima da placa é que você vai ter o breu que a gente chama breu de mão você pode pôr mais camadas de meia calça para ter um breu mais fininho também então vamos lá o potinho está com breu eu vou vedar ele com uma meia calça como eu quero que o breu saia bem fininho, eu vou passar uma segunda camada nela, né? então eu virei, ó faz uma torção mas você pode prender de outra forma também, né? e aí eu coloco ela bem firme aqui, então essa aqui vai ficar com duas camadas, né? vai sair bem pouquinho o breu então, ó, eu vou ter um breu bem fininho para pôr na minha placa de metal e fazer minha água tinta para que ela não pegue poeira, isso aqui não comece a sujar a própria tampinha do pote de requeijão eu venho aqui e fecho e eu guardo ela assim fica fácil de usar no breu de mão para quem não tem cacho de breu lembrando mais uma vez para preparar o seu breu, use máscara, tá bom? e na hora de usar na água tinta também o ideal é você colocar a máscara para você não ficar respirando o breu sempre fazendo essas coisas em local com ventilação